Pois é, o demiurgo do Antigo Testamento, ele é chiumento, insistindo que nenhum outro deus seja honrado diante dele. E essa demanda, é claro, implica que existam outros deuses de divindades concorrentes, que seriam as divindades pagãs que permeiam a natureza, manifestando-se em todos os tipos de criaturas, nas nuvens, nos rios, nas árvores, nas flores, nos seres humanos, até mesmo nas rostas, fadas, elfos, duendes, orixás, o monoteísmo não tolerará nenhum desses poderes imanentes e sensuais. Ele torna a terra vazia de divindades, seus habitantes são sujeitos a um proprietário de fora do planeta. Por uma estranha reviravolta, a divindade bíblica que afirma ter criado o mundo natural proíbe a humanidade de adorar a sua obra. Para um artista exigir adoração pessoal para si mesmo, em vez de em extrusão do seu trabalho, é bastante perverso, se formos considerar em termos humanos, mas com esse deus arrogante isso é perfeitamente normal. O temperamento colérico e caprichoso dele esconde uma profunda insegurança, pois se um mito gnóstico aponta para a verdade, esse deus é uma fraude, um impostor violento e demente. Um estudioso gnóstico descreve como um valentão taqueturno e descontente, propenso a excessos de raiva e que propaga uma gangue de capangas angelicais e governantes desse planeta, os arcontes, o demiurgo e sua legião de zangões planetários. Ele é o Yadamaoth. Pois bem, continuando aquele papo que nós estávamos falando sobre esses ETs, essas criaturas que estão por aí, chiquitaques, que antes de ser chiquitaque era disco voador, vamos continuar falando, respondendo as questões que todos nós temos, essas questões, todo mundo. Uma delas, continuando, seria por que os alienígenas não podem permanecer em nosso ambiente físico por períodos prolongados? eles requerem energia psíquica ou etérica para se projetar em nosso ambiente, nesse nosso ambiente tridimensional e para também permanecerem estáveis aqui, tem que vir para cá e não ficar fora de fase. Em seu estado natural, eles são seres quadridimensionais, 4D, e eles existem em um nível quase etérico, quase físico da realidade, mas eles também podem optar por se tornarem físicos com um gasto de energia, que lhes permita bloquear a fase com o nosso espaço-tempo. O nosso mundo tridimensional está embutido em um universo de quatro dimensões, e isso significa que seres 4D devem concentrar sua essência em uma faixa estreita para se tornar temporariamente 3D. Caso contrário, eles iriam ficar invisíveis para nós. Uma situação que pode ser comparada a um aquário em uma sala, nós somos os peixes e que estamos cientes de outros peixes, mas permanecemos relativamente inconscientes daqueles que estão fora do aquário, que nos observam. E isso é verdade, principalmente para os alienígenas mais conhecidos como os reptilianos e os gays. Para economizar energia, eles preferem ficar em seu ambiente 4D nativo. Enquanto isso, eles usam um mecanismo de interface para interagir remotamente com a nossa dimensão de 3D. Eles, por exemplo, eles ou seus superiores, construíram uma raça cibernética de seres que nós reconhecemos como os famosos gays, que servem como robôs, trajes espaciais 3D para eles. Os cinzas ou os gays são os robôs orgânicos, geneticamente modificados, que são autônomos, mas podem funcionar como portais, portais remotos, ou próxis para uma mente reptiliana ou outro ser. Todos os relatos sobre os gays falam, eles são insensíveis, não sorrirem, não sentem, não têm empatia, não têm nada, são robôzinhos mesmo, quem conhece essa turma sabe disso. Mas o pessoal adora andar com enfeitinho de gays para tudo quanto é lado. Eles são umas festas. Então, elas são sondas, eles são sondas cibernéticas em nossa realidade e podem permanecer por períodos de tempo relativamente mais longos e são usados para realizar os requestos, abrições, etc. e outras tarefas. Talvez porque eles são cultivados usando materiais biológicos extraídos do nosso mundo, mutilações de gás, mutilações humanas, etc. Recolhimento de muito material humano. Essa falta de fisicalidade proporciona a esses ETs muitas vantagens e desvantagens, como a tecnologia etérica e quadradimensional. Isso está além das restrições do nosso tempo linear. Muito fora da gente. Então, os reptilianos, os nórdicos, os cinzas, eles podem ver e operar dentro das nossas possibilidades, dentro, inclusive, das nossas realidades passadas, presentes e futuras. Os cinzas podem ver e operar dentro das nossas realidades. É claro que dentro de certos limites. Senão, já teriam dominado tudo. Combinados com a sua estratégia de cálculo, eles são capazes de manipular, né? De manipular situações bem complicadas e de longo alcance de natureza hiperdimensional. Talvez isso explique por que a gente nunca sai desse buraco, desse planeta, vive assim. É uma atrás da outra. É impressionante. Eu fiz agora essa semana, 72, e não conheço um único período de paz nesse planeta, só na minha existência. Vamos lá para trás. Já falei para vocês, quem assiste o canal. Entra lá no Google e pesquisa conflitos do século XX. Depois, conflitos do século XXI. Vai lá, procura conflitos do século XIX, século XVIII. Vamos ficar apavorados. Nunca houve um momento de paz. Então, essas manipulações interdimensionais, hiperdimensionais, no caso, podem incluir a mudança do passado de maneiras pequenas e aparentemente triviais, porque aí vão afetar, são suficientes para afetar significativamente as escolhas de um individual, que um individual venha fazendo presente. Os reptilianos não sabem qual a escolha que faremos. Eles não podem alterar as escolhas que já fizemos usando o livre-arbítrio. Mas eles podem ver e mudar todo o resto. Assim, enquanto eles não podem facilmente violar o livre-arbítrio de uma pessoa resiliente espiritualmente, eles podem influenciar suas escolhas ajustando as circunstâncias. Uma vez que eles existem, além do nosso espaço-tempo, eles estão livres dos limites de tempo linear. Então, isso significa que eles podem segmentar e manipular individualmente quantas pessoas eles precisarem. Os cinzas são terríveis. Eles podem ser usados para automatizar o monitoramento e a influência de regiões inteiras do planeta. Sua agilidade na viagem do tempo significa que, enquanto um abduzido percebe vários passados entre duas abduções, os alienígenas se movem instantaneamente de uma para outra, de um lado para o outro. E, portanto, apesar da natureza grandiosa da agenda alienígena que fez a planetas e civilizações inteiras, eles também manipulam individualmente todos aqueles que o percebam como uma ameaça. Daí é que está essa história que nunca se resolve. E com a desvantagem da falta de fisicalidade, que impede esses caras de violar mais facilmente o livre-arbítrio por meio do uso da força, então a gente vê que a fisicalidade é um ambiente onde a causalidade é primordial. Onde isso aí pode causar um efeito indesejado no outro, porque ambos estão sujeitos às leis da física, né? Quando eles vêm para cá, eles estão sujeitos às nossas leis físicas. Por isso é que se derruba um disco desses caras. Por isso que às vezes eles estão atingidos também. Eles passam da realidade deles para essa. Então, isso no ambiente 4D já é mais tranquilo, porque a fisicalidade é variável e as ações deles funcionam em um nível sincrônico em vez de causal. E tentar violar o livre-arbítrio de alguém usando ações sincronísticas resulta em mais obstáculos metafísicos do que fazer isso diretamente usando a força. Por essa razão, os reptilianos e seus mestres desejam um estado mais físico para expandir o alcance do que podem fazer. O programa de reprodução híbrido é direcionado exatamente para esse fim. Quanto mais eles puderem ficar aqui, mais fácil será eles cumprirem a agenda deles. Bom, agora nós temos também as abduções militares milagres. As facções militares do governo serpente. Isso é uma teoria. Tem muita coisa escrita sobre o assunto. E talvez seja também um desses motivos, porque eles ficam... Segurando e falando, não, Bílian, porque vai pegar muita gente. Pelo gogó. Eles poderão ser acusados, incriminados. Facções militares do governo secreto sequestram também pessoas para uma ampla variedade de usos, geralmente trabalhando sobre facções alienígenas e usando sua tecnologia. Esses usos são numerosos e complexos demais para serem mencionados. Em detalhes, eu não vou falar aqui sobre isso. Mas incluem programas de controle de mente, projetos de pesquisa genética e de uso pessoal. Eles vão pegar pessoas psicamente sensíveis para fazer visualização remota e, entre outras coisas, bem piores. Eu não vou poder me estender aqui. Mas tem muita documentação a respeito. E eles sabem usar muito bem isso. Então, como é que alguém pode deixar de ser abduzido por um alienígena? É difícil. É difícil interromper permanentemente os sequestros sem a vigilância de 24 horas por dia. No entanto, eles podem ser reduzidos em sua gravidade e frequência de ocorrência por meio de alguns macetes. desistir de todas as situações kármicas, esvaziadas no ego, para querer que continuem. Quer dizer, desejo de poder, desejo de sucesso, desejo anormal. Não é que ninguém possa fazer sucesso. Ninguém possa ser um chefe. Eu falo aquele poder que transcende tudo isso. Pode resistir com firmeza, se negar mentalmente a ser abduzido. Escolher uma estabilidade emocional, positividade, serenidade, ao invés de histeria e medo, obsessivo, porque eles se alimentam do medo. Se tornar consciente antes dos rápidos. Antes, durante e depois. Você mantém sua mente, se é possível, né? Funcionando. Aumentar a resiliência espiritual, buscando e aplicando conhecimentos e sabedoria. E para aqueles que são religiosos, orar por uma proteção e assistência divina. Ou seja, de que religião você for. Esses métodos ajudam a deter a abdução da alma e ajudam a deter a abdução física. Em um rapto de alma, o corpo é deixado adormecido, mas a alma é tomada e trabalhada. E então é colocada de volta no recipiente. Nosso corpo. As abduções puramente físicas podem também ter processos de embaralhamento, né? E você não vai lembrar de nada. Ou se lembrar, vai ter uma lembrança falsa colocada em você. Então, a agenda dos alienígenas depende muito de nós abandonarmos o nosso livre-arbítrio coletivo. Daí a tendência de todas essas agendas de destruir família, destruir as nações, acabar com tudo isso. Transformar todo mundo em robô. A PAND foi o primeiro ensaio. A agenda deles... Eles vão aparecer? Naturalmente, alguém perguntou porque eu coloquei aquela imagem de um ET no final. com características de um sacerdote, de um Deus. Porque é assim que eles vão aparecer daqui a pouco. Vão aparecer como salvadores e híbridos. Eles vão se oferecer mostrando que eles são um passo à frente na evolução humana. Então, as pessoas terão prazer em apoiá-los. O seu apoio entusiástico, da nossa população, com apoio entusiástico para esses salvadores, pode ser tão grande que vai ser o suficiente para levá-los a reprimir qualquer movimento de resistência. que fosse vê-los como inimigo. Porque eles estão chegando aí para melhorar a humanidade. Escravizar de vez. Essa é uma das hipóteses. Eu não estou dizendo que isso é verdade. Já cansei de falar aqui no canal de que nessa área todo mundo tem razão e ninguém tem razão, até que nós tenhamos as provas definitivas. Se os terráqueos, nós pudermos ser informados com antecedência sobre a agenda dos alienígenas, então o engano não será tão bem sucedido. Por isso que vários escritores estão avisando sobre isso. Cuidado, isso é um cavalo de Troia. O que tem governo americano apoiando é cavalo de Troia. Não confie. Eles podem até estimular o debate, abrir as portas das informações, como estão fazendo agora, que expõem o que é que eles são. E quanto mais pessoas são informadas, o livre-arbítrio coletivo não será abandonado de forma tão tola. Então, temos várias agências. Uma abrindo as informações, dizendo, ó, toma cuidado, esses caras são interdimensionais. O outro piloto que foi lá da força, olha, eles não são bonzinhos. Outro fala, olha, ainda não sabemos. Então, há muita confusão de informação, mas já está havendo essa preparação de qualquer forma. E quando acontecer o evento de contato, né, e a barreira da descança por quebrada, as pessoas vasculharão as publicações disponíveis para obter respostas sobre quem são esses alienígenas. E aí, muito livro que foi publicado no passado vai ser procurado nas livrarias, outros vão ser suprimidos, a internet vai ser censurada, para que a gente não fique procurando informações sobre essa turma de pessoas que tiveram experiências reais de abdução e contato com esses seres, que não tem nada a ver com o Ashtar-Sheran. Nem um pouquinho. Pois bem, os alienígenas positivos. Pois é, cadê os positivos? Não tem negativo nessa história, né? Aparece mentira, mas é verdade. Eles são os que dão como andando. E os realmente positivos, eles são seres extremamente talentosos, inteligentes, sei lá, sábios, lúcidos, avançados, etc, etc. Eles dizem muito em poucas palavras e respeitam muito o nosso livre-arbítrio e independência. Eles se preocupam com a nossa liberdade, conhecimento e discernimento, em contraste com os impostores que falam todos os tipos de que fazem, cometem, chacinas, né? Mantém o nosso planeta em eterno conflito. No final, eles ganham mais controle, na verdade. Eles geram mais falsos conhecimentos, reduzem o discernimento. E essa é a diferença fundamental entre o real e o falso. Nós estamos vendo um mundo completo, completamente cheio de ilusões, de falsidades. A coisa mais sacana que existe atualmente, mais horrível é a tal da palavra democracia, um exemplo. Os maiores inimigos da democracia só usam essa palavra. Eu estou fazendo isso em nome da democracia, botando todo mundo na cadeia, acabando com liberdade de expressão, liberdade de pensamento, contraditórios, desrespeitando as leis, as constituições dos países, acontecendo aí nesse país do Brasil. É um deles, né? Venezuela. Em nome da democracia. É só um exemplo que eu estou dando. Vamos ver o cinema. Eles estão tentando empurrar uma agenda nojenta, absurda. Estão tomando na cabeça, mas continuam insistindo nisso. Então, os anielígenas positivos, eles se parecem conosco, ou pelo menos poderiam passar por humanos, considerando as pessoas mais doidas que a gente passa por perto em nossas vidas. Nós temos companhias tão esquisitas, né? Mas eles parecem muito conosco. Eles têm funcionado como professores, ensinado desde cedo a não olhar ou apontar. Eles são cuidadosos com a história da não intervenção. E eles também têm seus representantes aqui em nossa população. Eles só interferem no grau necessário para compensar o desequilíbrio causado pelos alienígenas negativos. Eles fazem isso por meio de uma abordagem de longo prazo, com efeito borboleta, semelhante a, por exemplo, usar o conhecimento, o empoderamento espiritual em vez da violência ou propaganda com armas. Fácil de usar armas, né? Vamos combater os caras com armas. Eles têm armas mais poderosas que as nossas. Às vezes, não conseguimos acertar algum deles. Mas eles são muito superiores. Eles não vão declarar uma guerra? Aparentemente, não. Eu posso estar enganado. Posso vir aqui morder a minha língua com o maior prazer? Porque eu também gostaria que eles invadissem esse planeta prisão com armas em punho dos livraços do planeta dessas facções alienígenas negativas. Fazendo isso pela força? Na porrada? Bom, e se acordarmos como um planeta, facções alienígenas desesperadas se arriscarão a usar a força? Se nós, de repente, despertamos. Opa! Vamos brigar agora com esses caras. Que é o que pode estar acontecendo. Eles investiram muita energia durante séculos, milhares de anos, para garantir a Terra e a sua população, para a sua exploração. E eles não vão desistir facilmente. Assim como alguns governos do nosso planeta não desistem facilmente das suas possessões. Não é? Como nós já discutimos anteriormente, a força geralmente é mantida em um grau mínimo. Enquanto a estratégia é otimizada para garantir o uso eficiente da energia e a preservação dos recursos desejados. Nós somos um desses recursos. Nossa força... Nossos recursos biológicos, mentais, energéticos. Às vezes a força é a única estratégia que resta. Como sempre, eles usariam isso fazendo com que os outros fizessem o trabalho por eles. Assim como está fazendo aí os Estados Unidos e a OTAN na guerra aqui perto. Eles vão lutar até o último ucraniano. Mas ele mesmo não entra. Devido à sua aversão à fisicalidade do nosso ambiente, isso é pesado para eles, como eu expliquei no vídeo passado, eles empregam seres físicos indispensáveis como seus aplicadores. São avatares. Isso pode incluir soldados humanos, a elite híbrida e qualquer reforço adicional que possa trazer de fora do nosso sistema solar. Os últimos tendem a incluir soldados recrutados em outros mundos que já conquistaram outros mundos, que trabalharam em outros conflitos cósmicos. No entanto, em um confronto direto com as forças 4D, é inevitável se transcendermos nossos estados 3D e entrarmos em seus reinos. Portais que permitam que a gente entre lá e acabe com essa farra. Eles sabem disso. Então, agindo sozinhos aí nessa condição física atual, mesmo com o mundo unido sobre um único governo, como no Star Trek, tecnologicamente avançado, nós seríamos incapazes de repelir com sucesso uma invasão aberta. Na melhor das hipóteses, seríamos como macacos combatendo caçadores armados. Se as condições são improváveis, uma vez que o governo secretou a elite híbrida, vai garantir que o mundo não atue unilateralmente contra forças alienígenas. Ao invés disso, vai trabalhar para suprimir os movimentos de resistência. Vamos perseguir os ufólogos, como está acontecendo. É acontecendo alguma divisão, um breakaway, porque nós estamos vendo várias facções lutando agora. Dada a eficiência do mecanismo de supressão de conhecimento que eles usam, e se isso falhar, a natureza avassaladora da sua invasão aberta vai acontecer. E aí nós temos que ter alguma esperança. A esperança no sentido de que os planos divinos estão em vigor para equilibrar a equação e nos dar uma chance de superar a manipulação alienígena e escapar das nossas frágeis condições físicas. A ajuda que recebemos de fontes mais elevadas é de natureza catálica, o que significa que apenas auxilia nossos próprios esforços. E isso inclui o apoio clandestino fornecido por grupos de alienígenas positivos. Eles não podem intervir diretamente. Nós temos que decidir o que nós queremos. Existe a moral e existe a ética. A ética é uma coisa universal. A moral não. Então, a Terra, diante dessa perspectiva 3D, é pouco mais que um planeta prisional, comandada por forças tirânicas, prestes a implementar sua solução final. Não podemos lutar como prisioneiros, porque somos fracos demais. E para evitar a escravidão e a liquidação, devemos nos capacitar primeiro para depois escaparmos da prisão. Felizmente com a ajuda daqueles que escaparam antes de nós. Isso significa aceitar a ajuda divina, transcender nossos estados físicos imitados, evoluir para seres de 4D. Então, estaremos em igualdade de condição com os nossos manipuladores alienígenas. Mas é preciso que passamos a entender o que está acontecendo. Porque, bem agora, ninguém sabe de onde veio, o que está fazendo aqui e para onde vai. Na verdade, é isso. Tem alguma testemunha que veio lá da outra dimensão, sentou aí para dar uma entrevista? Não, não tem. Então, da perspectiva mais metafísica, a Terra 3D é uma escola de duros golpes. O salto plântico na evolução que necessitamos para suportar a aquisição espírita de alienígena não é impossível, é inevitável. Cada lição de vida que aprendemos nos aproxima e faz com que nós evoluamos na nossa existência física tridimensional. Esse processo é natural e não precisa ser forçado. Para aqueles de nós que escolheram o caminho da integridade e da verdade, nossos destinos individuais estão entrelaçados com o plano divino. E temos sido sincronicamente guiados desde o nascimento a ter experiências certas necessárias para nos preparar para o que está para vir. Entre nós estão numerosas almas avançadas de reinos superiores que encarnaram em nosso mundo para ajudar a desestabilizar o sistema de controle desses alienígenas do mal que catalisaram a evolução daqueles que estão prontos para se formar pela primeira vez. Muitos não vão se lembrar de quem são e de onde vieram. E desde a infância, a maioria é fortemente alvo de forças negativas para a autodestruição. Devido aos seus papéis ameaçadores como desestabilizadores do sistema, aqueles que superaram esses obstáculos crescem o suficiente para contribuir para o plano divino, espalhando conhecimento e auxiliando-o na evolução de outros. Alguns deles são ex-prisioneiros que voltaram para este mundo para mostrar aos outros como deixá-los à prisão. Muitos desses podemos chamar de alienígenas positivos, avatares. Tome nota que ninguém é escolhido ao especial. Qualquer um pode participar do plano divino desde que escolha seguir seu coração e buscar o conhecimento. Conhecimento de verdade, não é igual o E.T. Bilu, não. O conhecimento é a chave, pois nos ajuda a ver através do engano. E alimenta a nossa evolução. Por causa do conhecimento, a agenda alienígena será exposta, finalmente. E por causa do conhecimento, nós vamos desenvolver novos insights e habilidades metafísicas que podem nos preparar para melhor combater uma invasão alienígena aberta. As forças divinas estão trabalhando para nos ajudar a aprender. E se buscarmos ativamente o conhecimento, o caminho será mostrado. Se aplicarmos ativamente o conhecimento, o caminho será limpo. E se compartilharmos ativamente o conhecimento, o caminho será seguido por outros. Um abração meu e da Magdalena. Até o próximo vídeo. Estamos todos bem aqui, apesar de uma Europa confusa ou um planeta confuso. Mas vamos brigar contra isso. Nós não vamos aceitar a frase morre. Resistência é inútil. Você será assimilado. Resistência é inútil. Você será assimilado. Não vamos não. Nós somos de briga. Bons de briga. Até lá pessoal. Um forte abraço. Se cuidem. Toda a nossa história foi apagada. E o que não foi, por vários motivos, foi alterada. Modificada. Destruída. E vivemos sem memória, usando apenas fragmentos de cerâmica, estátuas de ruínas arqueológicas que não se enquadram com a tecnologia dos povos antigos. Não temos nenhum conhecimento do que houve no nosso fantástico passado. Não temos nenhum conhecimento do que houve no nosso planeta. E vivemos sem memória, com a tecnologia dos povos antigos.